Gerenciar partições pode ser um pouco difícil, mas o Windows 10 tem uma forma fácil para fazer isso. Para começar, clique com o botão direito no mouse no ícone do Windows e clique em Gerenciamento de Disco. Nessa janela, você verá dois painéis. O de cima mostra uma lista de partições listado em volume. Há também informações adicionais, como a capacidade e espaço disponível. No painel abaixo, você pode ver o espaço do seu disco físico com detalhes e onde as partições estão localizadas. Para alterar o tamanho da partição, clique com o botão direito sobre ela e, em seguida, clique em Diminuir volume para redimensionar. Neste menu, há também outras opções para manipular o seu disco. Existem algumas limitações para redimensionar a partição. Você só pode encolher seu tamanho se você tem espaço livre suficiente, ou seja, espaço sem dados. E você só pode aumentar se houver espaço não alocado o suficiente no mesmo disco rígido. Espaço não alocado é mostrado à direita de uma partição. É um espaço livre que você pode usar para aumentar qualquer outra partição existente. Se seu disco rígido tem espaço livre, então você pode usar este espaço para criar uma nova partição. Clique com o botão direito sobre o espaço não alocado e selecione a opção Novo volume simples. Agora, você tem que seguir os passos apresentados para criar a nova partição. Configure o tamanho, uma letra para identificar o novo disco no Windows e no volume, e finalmente, o disco será formatado. Na maioria dos casos, você pode usar a configuração padrão. A exclusão de uma partição é simples. Você apenas precisa clicar com o botão direito na partição e selecionar Excluir volume. Mas atenção aqui, todos os dados dela serão apagados. Para alterar o tipo de letra, clique com o botão direito sobre a partição e selecione a opção Alterar letra de unidade e caminho. Ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil.